Rodrigo, além de você, o Mancini também tem a disposição à dupla de zaga, tem o retorno do Eli e possivelmente o Giovanni não possa atuar. Você acha que ele vai fazer tantas mudanças assim, né, que para um clássico a gente sabe que você quer jogar, mas se fosse o técnico você faria pelo menos quatro mudanças no time para esse jogo de domingo? Mas é aquela dor de cabeça boa que o treinador tem, bastante gente disponível para ele, eu acho que já na cabeça dele já deve saber mais ou menos com quem ele vai alcançar, mas é aquela dor de cabeça boa que ele tem para que a gente possa estar escolhendo o melhor possível para a equipe que a gente possa ter com o clássico com a força maior. Rodrigo, você acabou de dizer que acha que não tem condições de jogar os 90 minutos, quanto tempo você acha que tem condições de jogar e para você é melhor começar jogando ou entrar no decorrer da partida e teoricamente pegar o adversário mais cansado? Rodrigo, você depende muito do jogo, né, às vezes você, num jogo você sai atrás e você tem que correr mais ou você sai na frente e consegue fazer dois gols altos, você consegue ministrar uma partida e você consegue correr menos, isso faz parte bastante do jogo. Rodrigo, eu acho que o jogador quer entrar jogando e o público é diferente, ainda mais no clássico, é um jogo que todo jogador quer jogar, né, mas eu sei que eu tenho bastante tempo já sem jogar, né, e o filme, assim, decidir, eu acho que vai ser bom tanto para mim quanto para mim quanto para mim. Quanto tempo você acha, quanto tempo você acha melhor? Não sei, eu acho que isso depende, vai depender muito do jogo, depois da partida, esse jogo vai estar muito corrido, então não tem como dizer, assim, exato, os minutos, então acho que é muito difícil, a satisfação, depois que eu posso aumentar mais, eu posso aumentar depois, então é um pouco complicado nesse episódio dos minutos. Bom, Rodrigo, deixa eu te falar a sua experiência e também você como um futuro técnico, quem sabe, num meio campo formado com você ligado em Martínez, como é que seria a geografia do campo, ligado aos mais presos, você de segundo, de ser homem de meio campo, o que você dá para, já que tudo pode acontecer até sendo um ou dois treinamentos, ou menos ou mais, você dá para explicar como é que poderia ser a formação do meio campo? Acho que sempre quando você entra com três volantes, independente do nome que esteja em campo, você tem que estar sempre conversando, né, sempre se falando para que não possa sair dois, três ao mesmo tempo, né, tem que estar sempre tendo aquela experiência para que a gente possa ficar no olhar, a gente está podendo se comunicar, sabendo que o companheiro está saindo, você fazendo o companheiro, não tem aquela coisa fixa que uma pessoa tem que ficar e os dois saindo, acho que tem que ter aquela conversa para que ele possa estar, né, todo mundo podendo jogar e marcando na hora certa, acho que isso é muito importante. Tá explicou isso, senão, qual é o que você se sente mais à vontade do Ricardo? Eu já mei como primeiro, já mei como segundo, já mei até como terceiro, mas como primeiro ou segundo, para mim, é melhor. E aí